Olá, acho que já estamos ao vivo, se a gente não estiver ao vivo então vocês vão perder o início da introdução, mas boa tarde todo mundo, bem-vindos aí para a Maratona Speed Game em português de 2021. Quem fala aqui é o Tso, eu sou o runner de Alink to Zapache, mas hoje vamos mostrar alguma coisa diferente, um pouquinho de randomizer de Alink to Zapache, para quem vive aí em uma caverna e nunca viu o randomizer de LTPP, e comigo está aqui a Tuka Bass. Oi, obrigada por pronunciar certo, Bays, Tso. Eu devia ter trolado, chamar de Tuka Bass, né? Eu senti, eu senti. Mas nós vamos aqui, é um randomizer que eu mudei um pouco as settings, né? É um pouquinho fora do padrão de que vocês estão acostumados a assistir de randomizer de Alink to Zapache. Vocês podem ver que eu vou jogar uma cidade de botas e a Lamp, porque vocês vão entender já já o porquê, então vou deixar algumas coisas suspensas aí no ar para vocês irem descobrir enquanto eu jogo. No mais eu vou deixar a Tuka, a Tuka explicar algumas settings aí, as principais settings do jogo, enquanto nós começamos aí a run, porque vai longe, vai longe isso aqui. Então bora lá, é 3, 2, 1. Ok, as settings, eu vou ver se eu consigo lembrar tudo, né? Para começar, a gente precisa de 4 cristais só, então não precisa de 7, é menos, são 4, e está com o Fast Game não ativado. O que mais? Espera aí. A gente também tem ShopSanity, não é? Eu acho que era isso. É o que significa que a pessoa tem que lembrar de eu checar as lojas de vez em quando, o que ele pode esquecer, talvez. Então, como vocês podem ver aí no meu tracker também, né, algumas informações é que as plaquinhas ali mostram que eu só preciso de 4 cristais para eu bater o jogo, e o Fast Game não significa que eu não preciso bater Game on Star, para poder derrotar o Game, correto? Então, vocês podem ver ali que eu tenho um contador ali no topo do meu, do meu, da minha tela também, que normalmente, para quem está acostumado com o jogo, o Olympus of the Past tem 216 itens, mas aqui nós temos 281, então quer dizer que tem algumas coisas a mais aí dentro da Pum, uma delas principalmente é o ShopSanity, mas uma coisa também é o que a gente chama de Key Drop Shuffle, Então, todas as chaves fixas de dungeon, seja debaixo de pote, ou então aquelas que ficam nos inimigos, né, você precisa matar um inimigo para ele dropar o... a chave, e também pode ser um item qualquer aleatorizado dentro do jogo. Então, por isso que a contagem aumenta um pouco. Só é... Obrigada, Tissou, pela explicação. Então, vamos lá, ali tem 300 supers, eu vou pegar, né, porque a gente tem ShopSanity ligado, então pode ser que eu vou precisar de bastante dinheiro nessa sede. Não só, né, nosso peixe capitalista, né, nosso querido Zora, mas... É... Alguns itens podem custar bem caro, né, só que o jogo, ele calcula, né, o tanto de dinheiro que tem disponível na sede para equilibrar o preço dos itens das lojas, então... Pelo menos, o gerador, ele considera isso dentro de lógica. Ah, eu não sabia disso, eu achava que o jogo só ficava, tipo, ah, se vira para conseguir dinheiro. Não, isso no jogo Vanilla para o Zora é assim, tipo, ele não considera dinheiro, mas para o ShopSanity em específico ele considera, porque... Se não, você ia ficar uma hora farmando dinheiro para comprar, tipo, dois itens, então... É, então eu achei que fosse igual. O jogo não é tão canalha assim. Tão canalha. É, é... Para quem não conhece esse sprite, né, é... Ela é a Retsuko do desenho, a Gretsuko, né, para quem tem Netflix aí, já deve ter ouvido falar. Porque é um trocadilho que eu adotei, porque teve um dia que eu precisei jogar super agressivo, uma race, então, né, meu nick é Tso, Agra, Tso, agressivo, lol. E desde então eu adotei esse... Esse sprite também, já que ninguém na comunidade internacional usava também. E aqui vocês podem ver, olha, meu pro aqui custando 190 rupis. Que bom que pegou aquelas 300 rupis. Exatamente. E vocês podem ver que tinha uma boro com uma bia ali, mas não era uma boro, era só uma abelha sendo vendida, então, por isso que eu não consegui comprar. Eu tentei ver se era uma garrafa mesmo ou não. Mas tá aí a primeira instância aí de ShopSanity, para vocês verem. Qualquer dúvida aí que a galera tiver sobre o randomize, qualquer coisa aí do jogo também, podem perguntar no chat que farei o possível para... explicar tudo dentro do nosso alcance. É, eu tô lendo aqui o chat, gente, então podem perguntar. Esse início aqui é bem padrãozinho, não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer Kakariko, Salve Shore, porque são as maiores densidades de... de checks que a gente tem no other game, que é tudo que a gente chama de esfera zero, né? Que já tá acessível desde o início do jogo, sem nenhum item. Então, vamos angariar recursos aqui nesse início do jogo. É, por enquanto, a única coisa que a gente conseguiu mesmo foi em Amon Pearl. Exato, Amon Pearl vai ser... Vai ser... É bem importante, né, requerir pra gente bater, porque sem Amon Pearl a gente não consegue andar pelos Dark World. Mas, assim, não é tão essencial nesse early game, porque a gente não tem recurso nenhum, então a gente não queria ter acesso ao Dark World por hora. Mas é randomizer, a gente se vira com o que a gente tem. Falando em recurso, uma espada, isso é bom já. Como esses requerimentos pra bater essas seeds vão ser só 4 cristais, eu ia falar que a gente não precisava de muitos itens pra bater 4 dungeons, né? O fundamental é 2 espadas pra gente poder bater o Geno. Mas o jogo tá sendo até bonzinho demais, eu tô um pouco com medo disso. Isso normalmente não é um bom sinal. Então, quer dizer que ele vai querer que a gente faça coisas relativamente cedo. Mas vamos ver, vamos ver. É bem comum você ficar, assim, sei lá, uma hora no jogo sem ter uma espada. Então, a gente até que tá bem armado, né? Tem bolt, tem espada. Exatamente. Mas isso, acho que vai ser melhor do que pior, porque logo, logo a gente vai ter que começar a explorar dungeons, né? Porque dungeons também tem bastante densidade de itens. E o Cezinha tem aí uma pergunta boa. É difícil começar a jogar algum randomizer? O que você diria que sou pra esse novato do randomizer, que é o Cesar Martins 12? Cara, pra começar a jogar, basta querer. Sem essa de, é, porque eu nunca joguei o jogo, porque, ah, eu não sei onde é que estão as coisas. Cara, tudo... A gente até brinca na nossa comunidade que o primeiro passo pra você aprender é não saber jogar. E o primeiro passo pra ser bom no jogo é ser ruim. Então, basta vontade. Recursos é o que não falta. Então, já aproveitando pra fazer um jabazinho aí, comunidade da ZRBR e da RBR, que é a Zelda Randomizer Brasil e a Randomizer Brasil, nós temos uma infinidade aí de recursos, pessoas dispostas a ajudar todo mundo aí que quiser começar a aprender, qualquer que seja, seja Randomizer de Zelda, seja Randomizer que a gente tenha lá, a gente tem Randomizer de Hollow Knight, Randomizer de Super Mario World, Randomizer de Symphony of the Night, futuramente de Super Mario RPG, Pokémon, que quer que seja, nós receberemos vocês de braços abertos. Isso aí, tá bem de dinheiro, hein, pessoal? A gente, vai ser um mal necessário. Vamos aqui, né, já que a gente ainda não começou no nosso santuário, vamos ver onde é que vai dar o santuário. Vamos ver onde é que vai dar o santuário, né? Então, como vocês podem ver, esse não é o santuário. O que está acontecendo? O que só está jogando o modo, que a gente não disse antes, porque eu queria que vocês vissem com seus próprios olhos e ficassem, ué, o que está acontecendo? Que é Door Randomizer, Door, Porta, ou seja, toda vez que ele está numa dungeon, ele passa por uma porta, ele não sabe qual sala ele vai entrar, basicamente. Vocês estão vendo que a gente encontrou pedaços agora de GT, né, de Ganon's Tower. A gente entrou no santuário, então, basicamente, as portas levam para alguma sala de alguma dungeon e não dá para saber qual que vai ser até entrar. É, só para explicar um pouquinho, eu vou ficar pausando bastante de vez em quando, porque eu preciso traquear onde estão as portas do jogo para não ficar muito perdido. Então, vocês vão me pausando, principalmente, onde tem mais do que uma entrada, que a gente chama de bifurcações de conectores aqui no jogo. Então, um pouquinho de paciência, mas vai ser bem interessante aí para vocês verem, porque, por exemplo, aqui eu tenho esse drop-down. Então, toda sala que você tem que cair, né, um buraco, ele é vanila. Então, sempre vai me dar para onde eu realmente cairia no jogo. Como vocês podem ver aqui, né, esse mini-helm aqui normalmente teria uma chave, mas como tem que drop-shuffle, eu simplesmente achei um mapa no mini-helm. Mas coisas interessantes vão acontecer. Não só isso, mas como vocês podem ver ali no cantinho, em cima está escrito HC. Isso significa que aqui realmente é Hyrule Castle. Porém, Hyrule Castle também é diferente, né? Vocês podem ver que eu já passei por sala de Eastern Palace, já passei por sala de Genon Stower. Então, está tudo randomizado também entre dungeons. Então, isso é deveras interessante. E outra coisa, aqui, coincidentemente, Hyrule Castle realmente está me dando em portas de Hyrule Castle, mas não necessariamente isso vai acontecer. Vamos ver se eu consigo demonstrar isso com essa porta. Vocês podem ver ali, ó, L2. Isso significa que estamos na Dungeon 2 do Light World. Que é Desert Palace. Então, Desert Palace tem quatro portas. Então, essa é apenas uma das quatro portas de Desert Palace. Então, eu preciso traquear tudo isso, porque senão eu vou ficar perdidinho da Silva. Ele tem um tracker que vocês não estão vendo, mas em que, basicamente, ele consegue colocar que porta leva para onde. Ele meio que tem todas as salinhas e ele conecta as portas entre elas. Para vocês, né, se vocês quiserem se manter um pouco, entender um pouco o que está acontecendo, sempre olhe lá no topo na esquerda, né? As letrinhas ou vai ter um D de Dark World, e aí vai ter os números de 1 a 7, ou L de Light World, que aí tem os números de 1 a 3, são as três dungeons do Light World. E aí, né, HC é Hyrule Castle e etc. Dá para entender bem. Basicamente, as salas vão ser aleatórias, as salas não têm muito a ver, mas o que significa é que quando você chega ao final e você bate o boss, né, o boss e o prêmio que você vai receber é um cristal ou um pendente, o que seja, é daquela dungeon. Então, quando você vai olhar no Overworld, tipo, ah, tal dungeon que vai te dar tal coisa. É, e vocês podem ver essa team de eventos daqui de salas, não foi muito agradável, porque eu peguei telas que têm pelo menos duas, três saídas diferentes atrás de outras, atrás de outras, atrás de outras, e talvez comece a ficar extremamente confuso e difícil de seguir. Mas estamos aqui na luta, vamos... Aos poucos nós vamos chegar lá. É, uma coisa interessante é que como você não sabe quais salas vão ter, você também não sabe que itens você vai precisar para bater a dungeon ou para pegar os itens na dungeon, porque você não sabe que salas vão ter. Pode ter uma sala que precisa de um item e começou o Bip do Tso, eu odeio o Bip do Tso, eu tenho Double Bip, e ainda bem que morreu, porque eu não suporto. Ó, pelo menos a gente pegou os quatro itens, eu acho que eu peguei, né? Isso aí. Mas... Vamos lá. É, se vocês quiserem ver, né, pessoal que tá tipo, nossa, mas isso é muito confuso, como que você sabe? Tem um contador, tá vendo? Cinco de treze, isso diz quantos itens dessa dungeon o Tso já pegou. Ele já pegou cinco e tem um total de treze. Ou seja, se você quer completar, pegar tudo que tem nessa dungeon, treze de treze, você completou tudo que tem para pegar nessa dungeon. Eu confundi as portas que eu tinha entrado. Ai, meu Deus. Não, tamo cedo, tamo cedo, tamo cedo. Ok, ok. Tamo de volta, vamos lá, continuar a exploração. Apesar de que Desert é um Pendant, né, como tem... Como é que a gente ia falando? Desert é um Pendant e a gente achou ela mola? Pare de bater a dungeon, eu acho. Então, como vocês podem ver, Dungeon, Dor Rando, ele traz e nos proporciona coisas desse tipo. A gente do nada acha o boss. Então pode ser que a gente não precisa de nenhuma chave, não precisa de Big Key. Às vezes da dungeon nem existe Big Key dentro da dungeon. Porque não tem nenhuma sala, nenhuma... Tem uma porta de Big Key ou... Ou Big Chest dentro de uma dungeon, porque tá tudo randomizado, né? Então... Coisas assim são normais acontecer. Também, às vezes, tem várias Big Chests diferentes dentro de uma dungeon. Não tem isso não que so. Exatamente. Pode ser que, tipo, 5 das 11, 12 Big Chests do jogo esteja dentro de uma própria dungeon. Porque, como tá tudo aleatrizado, as transições também... Mas pelo menos aí, conseguimos o nosso... Nosso Green Pendant, pelo menos é um Green Pendant. Eu vou dar Pipo Livre daqui. Eu vou dar Pipo Livre por hora, porque é um Pendant. Vamos torcer para não ser punidos por deixar esses itens pra trás. Então, agora que vocês sabem que é um Dor Randomizer, vamos continuar explorando. Olha só que maravilha essa dungeon. Essa entrada. Vocês podem ver que é Desert, porque é de 2, mas, né, a gente não faz absolutamente nada nessa entrada. Então, tá simplesmente morto isso aqui. É, no caso da 7 em Spieltso, tá usando o boss da dungeon que a gente tá, vai ser o mesmo que seria em Vanilla. Então, tá tudo muito louco, mas como vocês viram, ele tava em Desert, e o boss Landmolas, que seria o boss de Desert. Então, isso não tá randomizado, poderia, mas não está. Correto. Existe enemy shuffle, né, que a gente chama, que ele embaralha também os inimigos, ou só os bosses, mas por questões de um pouco mais de consistência, nós vamos, eu decidi não chuflar os bosses, porque senão eu não saberia nem quais dungeons eu poderia bater, porque eu não saberia qual boss, então existem bosses que tem requerimentos específicos. A gente sabe que Eastern, e aqui, e é um cristal, 2, os 4 cristais que a gente precisa bater. Então, é, eu acho que isso é bom para o pessoal, né, que eles estão tipo, meu Deus, quantas coisas, como que ele vai bater isso dentro da estimativa, é, a gente só precisa de 4 cristais para bater, olha só uma Master Sword aí, a gente só precisa de 4 cristais para bater, né, não é o normal que seriam 7, e tem Fast Ganon, então, isso torna as coisas um pouco mais rápidas, provavelmente. Não, com certeza, só o fato de ser Fast Ganon, eu já não preciso bater GT, então, se eu quiser nem achar Ganon Star, eu não preciso. Então, isso já ajuda bastante. É que, querendo ou não, subir GT demora um tempinho. Não, mas aí que tá, né, a gente não sabe como é GT, se GT tá curto, se GT tá longo, porque tá tudo embaralhado. Bom ponto. GT, você pode entrar e tem duas salas, né, nunca acessado. Exato, mas a questão é que é uma dungeon a mais, né, para fazer, e pode ser que seja uma dungeon longa, pode ser que ela esteja num lugar, por exemplo, atrás de a entrada da ponte de Turtle Rock, que o único acesso que eu tenho é atravessando Hyrule Castle, a própria Turtle Rock. Isso pode acontecer nessas sets, que existem certos lugares que pode ser que um acesso lógico seja via dentro de dungeon, porque Hyrule Castle, Desert, Turtle Rock, são dungeons multi-entradas. E aqui é outra Hyrule Castle. Então, por exemplo, eu já tenho a Moon Pro, correto? Então, pode ser que o meu acesso lógico ao Dark World seja, por exemplo, aqui dentro de Hyrule Castle, eu simplesmente tenha que atravessar, sair por uma outra porta, e eu caio dentro do Dark World, e minha segunda luva e meu hammer estejam, esteja no Dark World. Isso é possível por essas sets. É uma loucura? É uma loucura! Mas essa é a parte divertida desse modo. Fica um pouco confuso, eu posso ir embora daqui, porque eu sei que faltam três itens, correto? Esses três itens são os três itens de Back Escape, então eu posso simplesmente ir embora. E eu sei que, muito provavelmente, o Back Escape está Vanilla, então eu até, inclusive, vou correr pra lá. É, eu acho que só, né, se já pode ir pro Dark World. ir pro Dark World, da forma convencional, ele não consegue, mas se ele encontrar alguma saída numa dungeon que leve ele pra lá, ele poderia ir pro Dark World. Eu não espero ter esclarecido. Exato, existem duas formas convencionais de ir pro Dark World, que é um batendo o Aghanin, né, torre de Aghanin, e você ganhar o teleporte, que seria o modo Vanilla, e a segunda forma é através dos portais que existem espalhados pelo mundo. Só que pra você ter acesso a esses portais, ou você precisa ter... Eu não tenho amor, o que que eu tô fazendo? Eu sou um gênio, né? Eu vou aproveitar que eu tô aqui então e checar a outra loja. Acontece, acontece. É, ShopSense é importante checar as lojas. Então... Só que pra eu acessar esses portais que existem espalhados pelo mapa, ou eu preciso ter Titan Smith, que é as duas forças, ou eu preciso ter uma força e o Réme. Então, por hora, o único... o único acesso plausível que eu vou ter vai ser... Olha só, a gente pode fazer dinheiro. Eu compro com 5, ganho 20, compro com 10, ganho 20, compro com 150 e ganho 300. Somos, assim, um empresário aqui, empreendedor também. Vamos lá, Santuário, finalmente vamos dar nosso... E é Deadly também. Interessante. Tudo é Deadly nesse jogo. Ah, sim, ok. O acesso pelo Aga. Pra conseguir bater o Aga, você precisa ter uma Master Sword, que o Tso tem, ou você precisa ter uma Cape. então era isso que a gente já estava falando. Mas isso dado que o Aga esteja no Aga. Exatamente. Exatamente. Se você estivesse no Rando normal, sim, tem o acesso ao Dark World, mas a questão é que a gente não sabe onde que vai estar. Por exemplo, eu já tenho a Master Sword, correto? eu posso simplesmente... Ah... Até que eu não vou conseguir tirar ainda. É, eu posso simplesmente abrir ali por cima e entrar na Dungeon e ser, sei lá, Miserie Mire, por exemplo. Porque as minhas entradas de Dungeons estão todas randomizadas. Ok, a gente está começando a ficar sem opção, porque agora eu só tenho o South Shore, que é essa região Sul aqui que tem oito itens, nove com a Aguina e a entrada Vanilla de Agatau. Então já já a gente tem que achar alguma coisa ou então voltar para a Desert. É, um negócio divertido também é que você, né, a entrada é randomizada, ele não sabe onde que está. Então, às vezes, né, demora um pouco para a gente achar onde está a entrada dos cristais que a gente precisa, porque não tem como saber onde eles estão. Então, tipo, a gente precisa ir para isso, a gente precisa ir para a Tower of Hera, ok, aonde estão, não sei. Mas o bom é que acessando, acessando o Dark World, assim, é relativamente bem raro, porque a gente tem acesso à maioria das entradas de Dungeons, porque tem que estar onde está acessível desde o início, pode estar acessível desde o início, só me fala se está acessível, então, teria que cair um layout muito ruim de coisas para a gente ficar alocado de bater quatro, quatro cristais, assim, assim, não vamos falar para não glorificar, porque quando a gente gosta de ouvir a gente falando, ah, não é possível que isso vai acontecer, e aí acontece. Então, muita, muita parcimônia nessas horas de falar essas coisas que o jogo sabe. Olha, pelo menos dinheiro aqui parece que não vai ser problema. é, e só isso, só dinheiro mesmo. Hum, tá começando a ficar interessante, porque, lógico, a gente tem dois cheques aqui, a gente tem a entrada de arca e aqueles itens que nós largamos para trás em desert. É, vamos ver se é isso. A gente pode quebrar a lógica aqui um pouquinho para fazer alguns cheques extras, eu acho que eu vou fazer isso. Aqui. E aí eu vou setar aqui um fake flippers e waterwalk. É um glitchzinho que a gente usa para poder fazer alguns cheques que a gente precisaria das flippers, né, das nadadeiras, só que é permitido nessas settings a gente fazer algumas quebras de lógica. Isso é comum do Randomize, né, que ele segue uma lógica para disposição de itens, mas algum dos glitches ele é permitido justamente para a gente quebrar essa lógica e fazer alguns cheques extras ou cotear mais eficientemente algumas coisas. E dar um chance a mais para quem joga Randomize competitivamente, porque manter na cabeça toda a linha de lógica o que você fez para achar certos itens que estão dentro ou fora de lógica e saber quando voltar para a lógica e quando quebrar é bem parte do atrativo do Randomize, né. E só uma opção. Um coraçãozinho. Quanto à música, estão falando dessa música maravilhosa, o Tso, ele, na verdade, está com a soundtrack orquestrada, né, é diferente a soundtrack que ele está usando. Exatamente, a gente está usando o que a gente chama de MSU, né, que é um recurso que existe no Super Nintendo que é para modificar as trilhas do jogo, né. E, ok, está safe, está safe, eu tenho um meu 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 meu. Tá bom, tá bom. Basicamente, o que aconteceu é que ele conseguiu um Piece of Heart e com isso ele conseguiu, aumentou os corações dele, curou todos os corações e aí ele perdeu o Water Walk dele. É uma forma de perder o seu Water Walk. Mas como ele tem a Moon Pro, ele só teve que sair e entrar de novo e resetou, ficou tudo bem. Se ele não tivesse, teria sido não tão legal. Exato, se eu não tivesse a Moon Pro, eu teria que isolar completamente aquele check da direita, porque, se não, eu teria que voltar a refazer todo o glitch. Mas, estamos safe. a gente tem uma no pote ali, eu não sei exatamente se é só uma poção ou se realmente é uma boro, mas como está fora de lógica, vamos deixar ele lá. A gente vai fazer aqui o Aguina, rapidão, que é o último check que a gente tem e vamos voltar para Desert, porque a gente precisa voltar para Desert não só para poder pegar os últimos itens, mas também para conseguir nosso acesso para o topo do... para o topo do castelo. Então, eu preciso olhar aqui no meu track como eu chego lá. Highly Left. É, por enquanto está bem sequinho, bem sem opção. Pelo menos arma a gente tem, né? Highly Left, como eu chego em Highly Left. E ali? e eu chego via santuário. Copa de santuário, se eu não me engano. Ok, vamos ter que voltar então, Tso. Vamos voltar, vamos voltar. pelo santo quadro. Eu esqueci de anotar. A dica que eu deixo para a galera que quer jogar coisas, nunca deixe de anotar suas entradas, porque esquecer eventualmente suas entradas é deveras complicado. então, é até engraçado eu ficar locado tão forte assim nesse early game que normalmente não acontece a gente ficar locado tão tão hard locado que a gente está aqui agora. Mas não faz mal, não faz mal. Bom, o que você acha que a gente vai achar em Desert? Qual a sua aposta de só? sua intuição? Honestamente, eu acho que nós vamos achar um Ponector com o Taffy World via... Provável, provável. Tem a Moon Pearl e tudo. Via... Coisa. Eu chutarei que talvez seja Turtle Rock e a entrada de Agatower e a gente vai pro Tarno hoje. Aproveitar pra explorar isso aqui. Vai que a gente cai ali no Back to Escape. E... Não. E como eu não tenho luva ainda, pode ser que eu ache o acesso ao Back to Escape explorando aqui. É... Cabo do Cast, então... São três itens. Então vale a pena. Olha, achamos outro a saída. Vamos ver. E... Inútil. Hiperu. Eu consigo voltar por aqui. Eu acho que eu consigo voltar por aqui. Pode ser que eu já tô totalmente perdida nessa dungeon. Não sei onde você já foi, onde você não foi. Então, né? Eu não consigo alcançar. É, vamos ter que fazer outra viagem. Coisas assim acontecem, faz parte, faz parte. O problema é que nossos conectores estão de veras ruins. Se eu fui por ali... Não, por ali é mais rápido. Achei, achei, achei um atalho, galera. Achei um atalho. Bora lá. São cinco itens aqui ainda. Deve ter saído ali, na real, mas não tem problema. É rapidinho ali, então... Vocês podem ver que eu tenho essa espécie de map aqui, né? No meu menu. Isso é um fake mirror que a gente tem que ser só dentro de dungeon. O door randomize ele te dá esse item porque pra prevenir justamente as coisas que estavam acontecendo comigo de eu entrar numa porta e ficar softlockado e não ter que... E não ter que... É... Não ter que dar seven quits toda hora porque eu entrei numa transição em que eu não tenho volta. Então ele te dá esse mirror assim só pra... Just in case. Uma saída eu quero. Vamos. É... Interessante. E dito e feito estamos no Dark Mode mas não é bem o que a gente queria esse acesso. Ali era uma tela de Total Rock. Total Rock... Cadê? 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 Aqui... Essa saída que eu quero leva pra cá. Isso aqui eu vou colocar com uma saída de baixo. É, eu já perdi totalmente o que tá onde, o que leva pra o que. Eu só tô indo na viagem. Só seguindo, confiando que o Tracker do Tso faz sentido e que ele sabe pra onde tá indo. Confia, confia. E estamos em Total Rock. Dito e feito. Vou colocar a Total Rock direita já que a gente tá pseudo-vanilla. Desert tem cinco itens ainda. A Total Rock tem três itens. E essa tela é Thieves Town. Essa tela é Thieves Town. Então, vamos pegar isso pra cá e bora. Vamos seguir viagem. Tomara que a gente ache um... Cara, se for um conector aqui pra... pro Dark World, vai ser interessante. Mentira. A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões, porque pode ser que eu tenha que dar esse loop inteiro toda vez que eu quiser acessar o Dark World. É, não seria muito divertido, não. Hot Pits. Ah, o que que é isso aqui? Isso aqui é... GT, uma mola 2. Ok. Aliás, uma coisa, né? Vocês podem perceber que como a gente tá colocando salas todas costuradas onde elas não deviam estar, as texturas ficam um pouco estranhas. Então, é normal, tá? Não tá quebrado nem nada. Não, a... Ok, obrigado pela hit. Não que eu não tenha entregue já o meu Green Planet, né? Eu ia falar que só olhando as dicas que ele disse que não funcionam, pois é, não serviu pra nada mesmo. Apenas provado meu ponto. É, sobre a Palette, é porque ele tenta manter a paleta de cor da... da Dungeon que realmente é. Então, como vocês podem ver que isso aqui é Turtle Rock, então, quer dizer que as paletas de cores tentam ser de Turtle Rock, que é o azuzinho, o vinho, né? Vermelinho, tudo mais. É, e mesmo essa sala seria normalmente parte de Fifth Town. Ela tem uma aparência diferente em Fifth Town, mas como ela foi colocada pra caber na paleta de cores de Turtle Rock, ela acaba ficando dessa forma. Exatamente, papai. É bem divertido, às vezes a gente acaba com umas salas muito feias. Essa aqui, eu tô achando bonitinho, essa paleta de Turtle Rock tá bonitinha. E a gente vai dar uma quebrada de lógica. o Tissou vai fazer um Bomb Jump, normalmente você precisaria de um Hook Shot pra passar por essa sala, mas se você tiver uma bomba, você consegue passar. Isso quebra a lógica, claro, não é algo que o jogo espera que você vá fazer, mas tá dentro da lei, não tem problema. Ih, a gente só voltou pra uma Tissou. Incrível. Segue o jogo, segue o jogo. Você tentou quebrar a lógica. É, eu diria que essa paleta aplicada à Desert não ficou tão bonita. Pra quem já jogou com, na época, que a gente chama de Peak Mode, né, que tinha um Pellet Shield com o Peak Mode, isso aqui não é nada. Hum. Isso aqui é de veras interessante, galera, porque isso aqui tem um basilhão de coisas, só que a gente tá alocado por Samaria. e já já a gente volta aqui. Já já a gente volta. Porque normalmente a gente precisa de Somaria pra poder botar ali e conseguir passar, né? mas, nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. Se você for o Tissou, você não precisa. Uh, aqui tem um item. Ok. Tá aí o Room. Essa sala é basicamente uma criptinha, a gente tem que esperar ela terminar, mas vai ter um item final. É, essa City tá sendo aquela típica sorte de maratona, né, que linda, maravilhosa. Falei, o que que pode dar de errado eu colocar um 4 cristais pra reduzir, não demorar muito, já começar de volta, lempe, né? Só que, meus amigos, que progressão de City. Sim. Ah, provavelmente vai ser uma chave. É uma chave. Podemos passar por essa porta, mas conveniente. Caramba. Agora tá tudo verdinho. Ah, vamos lá. E agora a decisão. Eu preciso anotar que isso tá aqui. isso aqui me leva pro Ice Armus. Ok. Esse aqui é no Brainer, a gente vai descer porque tem três itens. Então, são só mais três itens, como vocês podem ver ali pelo contador. só concentrar aqui pra eu não fazer caquinha. O contador ali do lado que apareceu são o número de chaves. Então, eu já peguei duas de sete. Então, agora é três, ó, quatro de sete. Então, o que significa é que eu sei que tem um item no boss e... Então, três chaves vai pra onze. O item tá no boss, então eu só preciso achar mais um um chest aqui dentro. E eu já posso, ó, um chest. E, 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 essas informações é até conveniente pra gente poder agilizar, né, porque às vezes ainda tem, sei lá, cinco, seis, sete portas pra gente explorar, mas, é, por eliminação a gente já sabe que já pegou todos os itens ou coisa do tipo. E, então, apeta muito cuidado pra não morrer. Se o jogo me deixar, três. Eu tenho que continuar explorando aqui porque eu tô doido pra tentar achar uma segunda, uma outra saída aqui de, 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 aí, mano. Ah, isso aqui tá, tete, ah, eu preciso voltar pra onde? Preciso.